Muito obrigado, ministro Sergei Lavrov. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui em Moscou para poder retomar o diálogo com o Finseler da Federação da Rússia. Como ele mencionou, a presidenta Dilma Rousseff teve a ocasião de se encontrar com o presidente Medvedev bilateralmente à margem do encontro dos BRICS em Hainan, na China, e como parte do grupo dos BRICS também. E ela valoriza muito, não só o nosso diálogo bilateral, como a cooperação que temos envolvido no âmbito do BRICS sobre temas financeiros, econômicos, da economia internacional. E agora também, em função da coincidência de estarem todos os BRICS, inclusive a mais recente incorporação, que é a África do Sul, no Conselho de Segurança. Além de China e Rússia, estão Brasil, Índia e África do Sul, o que também cria um contexto muito favorável para nos coordenarmos. Conversamos sobre os temas da agenda bilateral, como disse o ministro Lavrov. Nós hoje já dispomos de mecanismos de alto nível para o exame de uma agenda ambiciosa, que inclui comércio, finanças e investimentos, cooperação em ciência e tecnologia em diferentes áreas, mas nós gostaríamos de diversificar nosso relacionamento no plano comercial, por exemplo, estar muito concentrado em alguns produtos agrícolas, no que se refere às exportações brasileiras, e examinar também, quem sabe, o novo conceito estratégico de cooperação em matéria de ciência e tecnologia. A Rússia tem várias áreas de excelência. Eu comentei também o programa Ciências Sem Fronteiras, que a presidenta Dilma lançou no Brasil e prevê bolsa de estudo para 75 mil alunos brasileiros que estudariam no exterior, em áreas de ciências exatas, física, química, engenharia e outros, de modo que vamos procurar estabelecer também programas que possam intensificar este tipo de intercâmbio. Eu concordo que os nossos dois ministérios têm um papel de liderança, desempenhar nessa aproximação, e vejo com satisfação o interesse que a Rússia demonstra, não só pelo Brasil, mas pela nossa região. O ministro Lavrov escreveu um artigo recentemente publicado na imprensa da região latino-americana, de sua decente viagem a Peru, Venezuela e ao Salvador, que foi muito bem recebido. Uma região, como os senhores sabem, quando me refiro à América do Sul em particular, que conhece elevadas taxas de crescimento, com inclusão social, diminuição da pobreza, uma região de paz, cooperação e democracia, e que aumenta a sua participação nos assuntos internacionais. Eu vejo também grande convergência com a Federação Russa quando examinamos os principais temas da agenda de paz e segurança internacional, no caso do Brasil, nos situamos, obviamente, do lado das aspirações dos povos árabes por liberdade de expressão, por governos mais democráticos, pela possibilidade de segmentos antes excluídos da determinação dos destinos políticos desses países poderem participar na organização de sociedades mais modernas, com mais oportunidade econômica e social também. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupamos muito com o respeito ao direito internacional, com a preservação e fortalecimento do papel primordial que deve ter o Conselho de Segurança nas decisões coletivas sobre paz e segurança internacional, de modo que eu chamaria isso de uma preocupação sistêmica, que em nada deve ser interpretada como demonstrando qualquer tipo de simpatia por governos autocráticos, mas sim, uma preocupação em que, quando as leis são desrespeitadas ou interpretadas com excessiva liberdade, quem sai perdendo é o sistema internacional e os países, sobretudo os militarmente menos armados, saem desfavorecidos nisso. Nos aproximamos, de fato, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de modo que eu antecipo também, com satisfação, a possibilidade de, em Nova Iorque, continuarmos, nos coordenarmos, entendo que os ministros de Relações Exteriores dos BRICS, até mesmo por uma determinação da última cúpula de Hainan, passarão a reunir-se regularmente, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, será mais uma oportunidade de ter o prazer de encontrar com o meu colega e amigo, Serguei Lavrov. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, me pediram para ser sucinto, então tentarei resumir. O Brasil leva muito a sério as suas responsabilidades, como membro das Nações Unidas e, atualmente, como membro do Conselho de Segurança. Durante a nossa presidência, o Conselho, em fevereiro, nós sublinhamos o elo entre paz e desenvolvimento, em particular, e isso aí também se vincula com a segunda pergunta, que é sobre a América Latina, porque, hoje em dia, a América Latina está dividida em diferentes processos de integração, onde presenciamos, precisamente, paz e desenvolvimento, desenvolvimento com inclusão social, com democracia e com redução da pobreza, e políticas que têm dado certo e que podem representar exemplo para outras regiões, de modo que acho que é uma região que apresenta soluções muito mais do que problemas. Mas, para comentar brevemente, Lídia e Síria, e eu concordo que o essencial é procurarmos as estratégias que contribuam para cessar a violência e fomentar o progresso político e econômico social. Neste processo, é necessário reconhecer o papel primordial das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, em particular, e essa mensagem foi reiterada pelo representante brasileiro na Conferência de Paris, organizada recentemente sobre Líbia, no que se refere à Síria, nos preocupam as reações de uso da força contra a população civil, nós nos manifestamos no Conselho de Direitos Humanos, consideramos que o governo sírio precisa implementar com urgência aquilo que ele próprio se comprometeu a fazer, ou seja, proporcionar, como disse o ministro Lavrov, liberdade de imprensa, estabelecer um calendário para eleições parlamentares e presidenciais e um diálogo nacional, e rejeitar a violência como método e apaziguar os ânimos para que o país possa se concentrar naquilo que mais importa, que é o desenvolvimento. Quando eu falo também de América Latina, para completar a segunda resposta, é importante levar em consideração que existem processos de integração que se complementam o Mercosul celebrou 20 anos esse ano, o Mercosul contribuiu para multiplicar por 10 o comércio entre os seus integrantes originais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, hoje situado em torno de mais de 45 bilhões de dólares de comércio entre esses quatro países. Outros agrupamentos existem na região, comunidade do Caribe, Caricom, sistema centro-americano, grupo andino, mas estamos muito empenhados no Brasil em promover a integração sul-americana, em particular, por intermédio da Unasul. A Unasul, cujo tratado constitutivo entrou em vigor este ano, e que fornece uma plataforma para não somente integração física, estradas, comunicações, energia, mas também para uma consideração entre países que se relacionam pelo diálogo, pela cooperação, em torno de desafios comuns, como, por exemplo, o problema mundial das drogas. Existe hoje também um conselho de defesa sul-americano, e mais recentemente foram criadas duas outras instâncias importantes, uma para debater o impacto da crise econômica e financeira sobre os países sul-americanos, e também uma instância de cooperação na área eleitoral, para que possam ser organizadas missões eleitorais, e já existem convites, por exemplo, para que monitores, observadores sul-americanos acompanhem, por exemplo, as próprias eleições na Goiânia, se realizarão este ano. Todos estes processos de integração convergem também para um esforço geral, plenário, digamos assim, da América Latina e do Caribe, que culminará numa conferência na Isla Margarita, na Venezuela, em exemplo, que será o da Constituição da Comunidade Latino-Americana do Caribe. Bom, transmitir a nossos amigos na China e a imprensa chinesa saudações e dizer que a presidenta Dilma Rousseff ficou muito satisfeita com a recepção que foi reservada pelo presidente Fulintal, primeiro-ministro Buen Diabal, quando ela visitou Pequim na véspera do encontro dos BRICS, na ilha de Hainan, e, subsequentemente, também pôde participar por primeira vez de um encontro muito bem organizado pelas autoridades chinesas entre os BRICS, dessa vez incorporando também a África do Sul, o que eu acho que contribui para também aumentar a representatividade do grupo. Como disse o ministro Lavrov, o grupo começou a coordenar-se em torno de uma agenda essencialmente econômica e financeira. Hoje em dia, reúne cinco países que, essencialmente, estão dando certo do ponto de vista econômico, representam participantes dinâmicos na economia mundial, ajudando a fazer com que a economia mundial se mantenha em uma rota de crescimento, de modo que a voz e a autoridade desse grupo só tem feito aumentar nos últimos anos, e eu acho que isso continuará acontecendo no futuro previsível, o que aumenta a nossa responsabilidade também. Entre os setores que já são objeto de coordenação, eu queria salientar em particular o da cooperação na ciência e tecnologia. Eu sei que a China vai estar organizando em Dalien um encontro de ministros de ciência e tecnologia dos BRICS, o ministro do Brasil, a Luiz Mercadante, que tenciona participar. E eu comentaria também que é muito importante para os BRICS se manter aberto e engajado em uma agenda que leve em consideração os pontos de vista e os desafios dos países em desenvolvimento mais amplamente falando, seja na América Latina, na África, na Ásia, em diferentes partes do mundo, questões como segurança alimentar, segurança energética, o ministro Lavrov mencionou também as calamidades naturais. Há muito que pode ser feito que reflita uma agenda de engajamento com a comunidade internacional e, particularmente, com os países menos desenvolvidos nessa agenda. Eu aproveito agora essa pergunta também para comentar algo que eu não comentei inicialmente, que é, e o ministro Lavrov mencionou, o fato que o Brasil está sediando em 2012 a conferência Rio+, e que fornecerá um excelente contexto para que examinemos os grandes desafios internacionais em termos de desenvolvimento sustentável nos seus três pilares, econômico, social, ambiental. Hoje em dia não se pode falar em desenvolvimento sem levarmos em consideração a situação ambiental e esperamos que uma delegação no mais alto nível da Federação Russa possa participar desse encontro. Muito obrigado. 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 Obrigado.